Assista ao novo trailer de morte no Nilo da Centro Studios. Uma história de paixão dirigida pelo 5 vezes indicado ao Oscar Kenneth Branagh e com um elenco de destaque, o filme chega aos cinemas em 10 de fevereiro. Leia a matéria completa e assista o trailer no site a que tem diversal.com.br. Você, gostou do nosso conteúdo? Então dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva em nosso canal e compartilhe nas suas redes sociais e aplicativos de mensagens. O Aqui tem diversão, agradece!